Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Condu TDC, meu nome é Gilson e esse é o seu canal brasileiro exclusivamente dedicado a tratar do assunto Everyday Carry e hoje eu tô trazendo uma faca, galera uma faca muito bacana, eu já vou abrir aqui, é Ontario Old Rickory, muito bonita essa faca eu recebi lá do parceiro Facas HQ, eu vou deixar o link aí na descrição diretamente pra ela lembrando que tem cupom de desconto, tá galera, pra essa lâmina cupom Condu TDC pra vocês terem um desconto bacana lá na hora da compra eu vou deixar o link aí, e bom, ela vem aqui, ó, nessa caixinha uma caixinha simples, tá, de papelão, a capa preta aqui a gente tem o cartãozinho da Ontario, falando sobre alguns produtos, não sei o que enfim, é uma baboseira que ninguém lê e ela vem nessa capinha aqui, com essa bainha que já vem incluso uma bainha de couro muito bonita, num estilo, uma pegada, meio estilo antigo, né, e tudo mais achei muito legal, muito interessante, e vocês podem reparar aqui que ela já tá com essa pátina tradicional que acaba que muitas facas pegam, né, porque eu já utilizei ela, obviamente eu recebi no dia que eu recebi, perto do final de semana, uma sexta-feira, logo em seguida já tinha um churrasco falei, porra, não vou esperar o review pra mostrar ela brilhando só porque tem que mostrar nova não, isso é bom pra gente mostrar ela pós-uso e vocês perceberem como é uma real faca aí de aço carbono no dia a dia, depois da gente ter utilizado eu vou passar aqui um pouquinho de umas características técnicas dela pra gente poder depois entrar no assunto da lâmina propriamente dito ela tem aqui de comprimento, tá, 14 centímetros até o cabo ela tem de altura em torno aqui na parte mais alta de 3.1, 3.2, tá aqui em cima isso não é um fio verdadeiro, é um desbaixo, um pequeno desbaixo, mas é um fio falso o aço dela tem de espessura aproximadamente 2 milímetros, tá cabo, espessura, praticamente 1 centímetro, ponto 8 comprimento do cabo, ela vai ter 12 centímetros quase, tá o fio vai ter 14 contra 12 de cabo, tá, medidas aproximadas dois pinos em latão, pelo menos esse amarelão me diz, me parece latão é, com a gravação aqui, Old Hickory, deixa eu dar um zoom, pronto, tá aqui ó Old Hickory, e aqui também uma gravação que por conta do uso talvez fique difícil de vocês verem, mas eu acho que não, acho que tá dando pra ver aqui ó tá escrito aqui, Made in USA, é uma faca feita nos Estados Unidos, tá bom galera? e aqui, Ontario Knife Coal, Ontario Knife Company, é o desenho de uma espada, parecendo aquelas espadas antigas essas marcações aqui já vem nela, tá vendo? Umas marcações, umas linhas diferentes, não sei pra que essas linhas, mas enfim, tá aqui continuando aí na parte técnica, lâmina clipe point, acabamento acetinado, não adianta se preocupar com isso porque ela vai pegar a pátina mesmo assim fio liso material do cabo é de madeira, tá? não diz aqui exatamente a madeira eu não sei dizer pra vocês, isso daqui me lembra, não sei não é uma madeira muito muito fechada porque a gente sempre tinha a porosidade dela mas eu realmente não sei dizer que madeira é essa aqui número do modelo 7026, Estados Unidos já falei, e o mais interessante é que ela é uma faca considerada uma faca de caça, tá? uma faca de camping e uma faca de churrasco o uso principal dela pra mim como faca de camping perfeito, tá? serve pro cara fazer ali pequenos entalhes nada muito agressivo, tá? porque eu vejo que pra ela o principal, embora seja aço 1095, tá galera? o aço 1095 entrega alguma resistência tanto que ele mantém o fio aliás, fio esse que vale a pena salientar vem absurdamente afiada, tá? eu não precisei mexer ela chegou, já saí cortando já refiz o fio depois de usar enfim, passei no estrópio, tá? nada demais também não não passei em pedra, nada disso só passei no estrópio mas é um aço que retém muito o fio, tá? e a pátina também é uma característica do aço carbono mas enfim, como eu tava falando a faca é destinada pra camping no site até diz que eles, a própria Ontario destina ela também como uma faca de caça eu já acho que pra caça dependendo, só se for pra você talvez limpar a caça não sei eu não considero uma faca boa pra estocada dependendo de como você vai utilizar porque ela não tem aquela proteção aqui do dedo tá vendo? se você escapulir na hora de uma estocada você vai direto no fio e você arranca o teu dedo fora, tá? então ela não tem essa proteção por isso que eu considero ela muito mais uma faca de churrasco uma faca pra processamento de alimentos que pra mim é a função perfeita dela já utilizei logo de cara e foi o que eu mais gostei a faca é muito interessante muito bonita eu gosto muito desse tipo de produto de origem americana até onde eles dizem pelo menos fabricado também nos Estados Unidos tá escrito aí na própria faca gravado aí na própria faca aqui na caixa também diz quando vem dizendo na caixa e principalmente na ferramenta que é feito nos Estados Unidos é porque realmente é Made in USA eu acho isso muito interessante porque além de tudo é uma faca muito tradicional um modelo muito tradicional então a gente tem a oportunidade de ter aqui com a gente uma faca de origem americana tá? pra gente tá usando aí no nosso dia a dia no nosso churrasco cara pô tu chegar num churrasco vai na casa de um amigo o amigo vai fazer o churrasco e tal pô tu leva uma faca dessa daqui quando tu puxa ela cara é bonita olha a bainha tem uma coloração muito bonita a costura muito bem feita reforçada aqui com vários vai e vem pra poder evitar que se solte que se descosture gravado aqui o OKC de Ontario Knife Company vendo aqui o detalhe do passador de cinto também muito bonito a costura toda aqui muito bem detalhada sou suspeito pra falar eu gosto muito desse tipo de faca e considero essa daqui uma das facas mais bacanas que eu tenho pra churrasco porque além de tudo ela é uma faca fina e isso facilita muito o corte pra fatiar enfim fica muito mais facilitado e é uma faca de churrasco que pra mim é uma das mais interessantes justamente pelo perfil fino o cabo comprido com uma boa pegada com sobra suficiente aí pras mãos tá vendo mão pequena mão grande sobra suficiente pra você cortar uma carne ali com cuidado vai sair fininha enfim perfeita aí pra dar uma filetada e a gente ter um corte bonito nas carnes então no próximo vídeo eu pretendo trazer ela em ação pra vocês verem mas por enquanto é isso eu vou deixar o link aí na descrição lembrando parceiro Facas HQ responsável por esse envio magnífico aqui quem curtiu tem cupom de desconto cupom conduta EDC recomendo fortemente a faca porque realmente gostei muito a bainha muito bonita e é isso quem chegou até aqui curtiu larga aquele like maroto quem não foi inscrito no canal se inscreve ativa o sininho pra receber a notificação de novos vídeos e é isso grande abraço e vamos que vamos